Feira agora, dia 31 de maio, é o último dia para entregar a declaração do imposto de renda, viu gente? Atenção os contribuintes, atenção você que faz a declaração do imposto de renda. Nesta sexta-feira é o último dia para a entrega da declaração do imposto de renda e quem não entregar está sujeito à multa. A reportagem é do Israel Espíndola. O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda 2024 termina no próximo dia 31 de maio, em pleno feriadão de Corpus Christi. O delegado da Receita Federal em Mato Grosso do Sul faz o alerta para os riscos daqueles que vão deixar para enviar a declaração no último dia, como explica Zumilson Custódio da Silva. Estamos há praticamente menos de cinco dias para o fim do prazo da apresentação da declaração do imposto de renda 2024. E nós queremos alertar os contribuintes que ainda não enviaram a sua declaração que não deixem para o último dia. No último dia podem acontecer problemas de ordem pessoal, a pessoa pode ter algum imprevisto, não conseguir apresentar essa declaração, pode haver problema de congestionamento de renda, problema para recepcionar essas declarações. Então aproveite esses últimos dias, transmita a sua declaração. E sempre lembrando que a Receita Federal trabalha e recepciona declarações 21 horas por dia, né? Então apenas no período entre meia-noite e três horas da manhã que o sistema fica fechado para atualização, para eventuais problemas, correção de eventuais problemas. Então aproveite esses últimos dias, não deixe para a última hora para não ter problema. As entregas pela internet poderão ser feitas normalmente, mesmo durante o feriadão. Mas as unidades da Receita não estarão abertas. Caso haja necessidade de comparecer presencialmente, é melhor fazê-lo antes do feriado, já que as unidades só reabrirão no dia 3 de junho. Este contador orienta que as pessoas busquem fazer as declarações pré-preenchidas. A orientação é que as pessoas, através do acesso gov.br ou do certificado digital, que faça a busca pela declaração pré-preenchida, que já vem com as informações, as principais informações entregues até 2023 e as movimentações que ocorreram em 2024. E aí faz a checagem das informações que constam lá. Ele vai precisar apenas complementar algumas informações, então isso facilita bastante. De acordo com o último boletim emitido pela Receita Federal em Mato Grosso do Sul, já foram entregues mais de 495 mil declarações. A estimativa é que sejam apresentados 623 mil documentos até a próxima sexta-feira, 31 de maio, quando termina o prazo para entrega. De acordo com o último boletim da Receita Federal aqui em Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas já foram entregues 31.200 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física. Mas, como sempre, e como todo bom brasileiro, sempre tem aqueles que deixam para a última hora. Pois é, o Imposto de Renda, tradicionalmente, ele começava no início de março e terminava no final de abril. Porém, durante a pandemia, o governo concedeu um prazo maior e esse prazo foi estendido até final de maio e foi mantido. E o brasileiro sempre costuma deixar para a última hora. É como se, vamos supor, se o prazo fosse em abril, a gente teria já cumprido o prazo de entrega. Mas, como o prazo foi prorrogado para maio, então as obrigações acabam ficando para o último dia. E isso aí, o brasileiro tem esse perfil de sempre deixar para a última hora. Vale lembrar que os contribuintes que não entregarem a declaração do Imposto de Renda estão sujeitos à multa e com aplicações na malha fina da Receita Federal, como pontua o contador. A multa está prevista, é uma multa mínima de R$ 169, porém, essa multa pode ser maior de acordo com o valor do imposto de cada contribuinte. Então, a multa mínima é R$ 169, só que ela vai subindo de acordo com o valor do imposto devido.